Sabe que dia hoje? Dia de quem foi o primeiro a explorar petróleo no pré-sal, que já está produzindo mais de 200 mil barris por dia. De quem nos últimos anos voltou a contratar, no Brasil, navios e plataformas a construir dutos e refinarias. De quem acreditou que era possível construir aqui, que era possível investir na nossa indústria e no nosso talento. Dia de quem acreditou que era possível mudar a sua história e que fez conquistas que vão ficar para sempre. Hoje é o dia de quem sonha e de quem faz. Hoje é o seu dia, porque a gente sabe que tem muito de Petrobras em cada brasileiro. E aí Legenda Adriana Zanotto